Galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero ensinar nesse vídeo, pessoal. Quero dar uma experiência para vocês aí, um pouco de prática. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm tanto conhecimento. E eu quero nesse vídeo mostrar para vocês um pouquinho. Mostrar como desmontar a mecânica, ou seja, desmontar a máquina Brastemp de 8 kg, serve para praticamente quase todas as Brastemp de hoje. Quero ensinar como desmontar essa mecânica, tirar o batedor, tirar o cesto, tirar o tanque, que é a parte de fora aqui que vocês estão vendo, e tirar a mecânica que está embaixo. Vamos ensinar a desmontar inteira toda essa mecânica dessa Brastemp digital de 8 kg. Vou mostrar para vocês aqui, eu acredito que muitos de vocês vão gostar. Mas já quero dizer antes para vocês, pessoal, isso está difícil para mim. Eu preciso que vocês deixem... Olha, na verdade eu estou precisando de pelo menos 5 mil likes no meu canal. Estou precisando de pelo menos 5 mil likes. Então eu queria dar uma meta, queria estipular uma meta. Que vocês dê esses likes. Ajuda, extrapola nos likes aí, pessoal. Para que o canal possa se fortalecer e que eu possa gravar mais, me animar, me alegrar. Então eu quero ver vocês deixando seu like e compartilhando com o povo o meu canal, tá bom? E eu vou ensinar vocês como tirar essa mecânica, tirar esse agitador, tá? Isso não é difícil, mas para quem sabe. Mas eu sei que muitas pessoas que estão aí no meu canal, curtindo meus vídeos, acompanhando meus vídeos, muitos deles não sabem como desmontar uma máquina de 8 kg, braço-tempo e digital. Então eu vou ensinar. Vamos começar por aqui, pessoal, certo? Aqui você precisa de uma chave comprida, uma chave longa que desça lá embaixo e ela é 10 milímetros, tá ok? Vou pegar uma chave aqui rapidinho. Olha aí, pessoal, você tem aqui... Nós temos aqui várias opções, você também pode ter. Olha aqui. Esta peça aqui, ela fica mais comprida ainda, porque nós temos a outra ainda para aumentar o tamanho dela, tá? Essa chave, que ela fica mais aqui, vai para quase um metro, tá ok? Mas não é preciso tanto. Nesta máquina você usa este pedaço só. Coloca o canhãozinho ali, tá? Pito 10, 10 milímetros. Aqui você desmenda como você quer. Você sabe bem, né, galera? Aperta aqui, desmenda aí em cima. Se quiser usar só este aqui, você usa. Mas no caso da máquina, é preciso descer lá embaixo, tudo bem? Mas eu quero mostrar para vocês que, além disso, você pode fazer uma chave dessa aqui, ó, em casa, que eu fiz, tá? Certo? Você usa a ponta de uma chave L, você compra a chave L, tá? Veja ali. Você corta a pontinha dela, corta um pedaço dela ou endireita ela e daí só emenda um pedaço aqui com solda elétrica ou oxigênio, com a solda boa que seja, tá? E daí coloca uma cruzinha em cima aqui, ó. Faz um T, fica bom para trabalhar. Então eu vou usar esta aqui. Olha aí, sobra a chave, tá, pessoal? Você roda para a esquerda. Está meio firminha, mas já saiu. Essa é uma chave mais lerda, né? Aquela outra é mais rápida, porque ela tem aquela catraca, né? Então é mais rápida. Mas tudo bem, não tem pressa, eu quero fazer o vídeo para vocês. E quero mostrar para os amigos aí que não é impossível, tá, pessoal? Muitas vezes você fica se batendo, sofrendo para tirar isso aqui, mas eu quero mostrar para vocês que é difícil. Então, essas máquinas, ela tem sempre aquela tampinha aqui. Não estou com essa, essa aqui não está com a tampinha, mas é uma tampinha parecida com essa aqui, ó. Que vai em cima, né? Até caiu do faceiro, né? Tá? Tampinha tipo essa aqui, só que dá para ser um pouquinho diferente. Tirou a tampinha, tá? Tirou a tampinha, você tem o agitador na mão. Agora eu tiro essa parte aqui, certo? E o outro de baixo, eu preciso de uma chave para sacar. Não lembro se ela está aqui. Eu tenho ela, mas não lembro se ela está aqui comigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está firme ou não. Se é firme, nós pegamos, dá um jeito. Só quando eu pego a chave. Ele está um pouco firme. Então nós vamos precisar pegar uma chave para tirar. Tá ok? Galera, eu não achei na hora aqui o sacador. Eu improvisei uma ferramenta aqui. Mas você sabe que essa peça, ela tem aqueles furinhos ali, ó. Tá? Ali, ó. Onde engata o sacador. São quatro, tá? Mas você pode tirar com esse e com o outro da CWI. Também dá, certo? Mas no caso aqui, pessoal. Eu improvisei uma ferramenta aqui. É uma haste de uma Electrolux. É bem forte. E tirei ele. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês. A hora que vocês precisam tirar esse... Aquele parafusinho. Que está bem ali, ó. Vamos até movimentar a câmera aqui, porque eu vou precisar mostrar melhor para vocês. E aí, pessoal, o parafusinho de chave 10, tá? Você precisa de uma chave comprida, assim, ó. Para tirar ele, tá? Se você tiver esta catraca que eu tenho aqui, é bem mais fácil. Tudo bem? Vamos usar a catraca. A chave 10. E aqui você força ele no sentido normal, tá? Não é anti-horário. É no sentido anti-horário para sair, né? Aqui é o sentido exato, tá, pessoal? Para apertar, é esquerda para direita. E afrouxar, é direita para esquerda. Então, é o sentido correto, tá? Existem as máquinas, algumas posições aí que você tem que enfrentar. Existem algumas lavadoras, os centricos, que a porta é esquerda. Aqui não, aqui é normal, tá? Tira do normal, certo? Tira do normal e aperta do normal. Igual eu falei no outro vídeo. É coxar ou desacoxar o negócio, né? Só que entre o mineiro e o baiano aí tem uma diferença. Todos são gente boa, né? Mas o gaúcho, o mineiro e o baiano. O gaúcho fala apertar ou afrouxar. O baiano, o mineiro. Ótimas pessoas, mas falam um pouquinho diferente, mas isso não tem nada a ver. Simplesmente é um jeitinho de falar, ok? Eles falam acoxar ou desacoxar, né? Tudo bem, cada um tem um jeito de falar. Mas todos se entendem. Então, pessoal, agora nós vamos bater ali, ó. Tem a ferramenta aqui pra bater, tá? A gente vai colocar esse... A gente afrouxou aquele parafuso ali umas 10 voltas, tá? Agora, nós temos que bater aqui com a marreta, com o ferro, alguma coisa. Em cima daquele parafuso. A gente afrouxa ele um pouco e não pode tirar ele, tá, pessoal? Se afrouxa umas 5 ou 6 voltas e bate em cima. Tá, daí ele desce pra liberar uma cunha que trava o cesto. Esse cesto aqui é travado com uma cunha lá embaixo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Já desceu, facinho, ó. Desceu o parafuso. Agora, o que eu vou fazer? Aqui tá tudo feito, pessoal. Mas nunca esqueça de afrouxar aquele parafuso chave 10 ali, que tá do lado do cesto. Do lado do eixo. Aqui, ó. Tem que afrouxar umas 10 voltas, ou acolxar ou desacoxar, né? Desacoxar. E daí, aí você já pode virar a máquina. Bateu ele pra baixo, mas tem que bater. Não adianta afrouxar, não. Se afrouxar ele e não bater, não vai soltar, tá, pessoal? Tem que afrouxar um pouco e bater. Aí vai dar certinho o que você quer. Agora, se você não afrouxar ele e bater pra baixo, tá? Você não fez o serviço, você vai sofrer. Então, você faz o seguinte. Se afrouxa aquele parafuso que eu mostrei, ele é tipo esse aqui, ó. Chave 10. Tipo esse aqui, só que ele é mais compridinho. Se afrouxa ele até a metade, mas em 10 voltas, 12, 15 voltas, no máximo, tá? E bate ele pra baixo. Aí ele libera o cesto, que eu vou tirar daqui um pouquinho. Que vocês vão ver. Agora pegamos uma L8. Tá? Aquele nosso kit de chave ali, pessoal, que eu mostrei pra vocês, com aquelas emendas de chave ali, ele vai só... Ele começa uma 10. Não tem menor. Menor daí já é chave mais fraca. Então, você tem melhor que comprar uma L mesmo. Chave L. E usar o kit, né? Isso aqui, ó. Tem que tirar. Essa é a proteção da correia e dessas peças aqui. Tiramos fora. Vamos guardar as peças tudo no lugar, pra nós não extraver as peças. Sempre que for desmontar a máquina, guarda todas as peças no lugarzinho. Vamos tirar agora, usando uma chave 13. Agora, vamos desmendar aqui. Usando uma 13. Destachar 13. Está aqui. Pra tirar a correia. Pra tirar essa polia. Então, pra tirar a polia, o que se faz? Primeiro passo. Né? Primeiro passo. Pra tirar a polia, fala o seguinte. Segura aqui na correia, pra não machucar sua mão. E pra ter certeza que vai sair. Se você tirar a correia, primeiro, aí você não tem apoio pra firmar isso aqui. Porque a hora que você for rodar aqui, vai querer rodar. Daqui não é fácil segurar. Então, tira aqui com a correia, tá? Usa a correia pra firmar. Já saiu praticamente. Guardando as peças. Agora sim. Tira com o correia e tudo. Tá, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Vamos cortar. Isso aqui ali. Agora vamos tirar isso aqui, ó. Isso aqui é uma embreagem, tá? É uma catraca. É uma desengrenagem do kit da embreagem dela. Tá? E vocês vejam que esse sistema aqui é importante. Muitas vezes a máquina tá lavando, fazendo assim, ó. Crim, 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 crim. Você não sabe. Pode tá desgastado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa peça aqui desgasta e corta esse friso. Fica bem fininho, tá? E ela tem que ter esse friso desse jeito. Se desgastar esse friso, dá problema, tá? Mas a gente vai mostrar nos próximos vídeos mais coisas pra vocês. Ok, galera? Agora estamos com 10 minutos, pouquinho. Vamos tirar essa chaveta. Vou mostrar pra vocês aqui como tirar a chaveta. Eu tiro a chaveta com duas chaves. Mas nesse modelo de chaveta. Agora tem aquela chaveta que tem um furinho. Aí tem um sacadão de chaveta que eu tenho ali. Agora a peça não tem. Então eu ponho duas chaves aqui, ó. Vocês estão vendo? Uma a cada ponta da chaveta. Porque a chaveta não tem furo. Então eu bato aqui de um lado da chave. Em uma das chaves que eu bato. Eu não bato nada. Ela parece que tá meio teimosa dessa vez. Mas ela vai sair. Vê. Saiu. Pó, pessoal. Aí ela fica aqui, ó. Ela sai ou não sai total. Ela fica travada aqui. Se você empurrar aqui com a chave. Ela vai saltar e vai desaparecer. Você não vai achar ela tão cedo. Talvez nem ache mais. Agora. Se você pôr a mão do lado aqui. E levantar ela com uma chavinha. Pega uma chave pequena. Você encontra uma chave pequena. Tem tanta chave. Mas na hora que precisa. Ela dá uma desaparecida. Porque é tanta coisa na oficina, né? Tanta coisa. Ali tem chave. Tá. Vamos pegar essa aqui. Vou pegar uma chave pequena. Se você não defende uma chave pequena aqui, ó. Coloca a mão do lado da chaveta aqui. É pra ela não pular. Porque se ela pular, vai bater na sua mão. Vai amortecer. Se não pular a mão, ela vai saltar longe. Então levanta aqui um pouquinho. Ela já saiu, né? Só que ela fica travada aqui. Aí você levanta ela. Levanta ela aqui. Levanta um pouquinho. Tá? Coloca qualquer coisinha embaixo. Pra ela filmar. E aí você empura com qualquer coisa. Vou pegar outra chave forte aqui. Só empurrar pra trás. Que ela fica na tua mão. Agora. Se você não fazer isso aqui. Ela dá um pulo tão grande. Se você nunca mais ver ela. Ó. Saiu aqui, ó. Tá ok? Então vamos guardar ela também. Vou pôr a dentro aqui. Não perdi. Agora, pessoal. É o seguinte. Tem que tirar esses parafusos. Um, dois, três, quatro. Tá? Tem que tirar. Mas antes de tirar os parafusos. Você pega aqui. Solta. Os cabos dos fios. Os fios do atuador. Solta o fio do capacitor. Solta o fio do motor. Tá? Desconecta tudo. Aí você tem ainda este aqui. E este quebra. Este quebra fácil. Se você não cuidar. Você vai ter que sair longe. Comprar as vezes uma peça. Olha aqui. Isso aqui. No puxar arrebenta aqui, ó. É a trave. Faz parte da trave. Este aqui. Você aperta ele aqui, ó. Tá? Tem que fechar ele para sair. Porque ele é uma travinha. Também aqui, né? Ó. Saiu. Se você não tiver isso aqui. Na hora que for puxar a mecânica para cima. Ele quebra. Quebra aqui. E daí você vai perder. Meio dia para ir comprar peça. Dependendo do lugar que você está, né pessoal? Às vezes dois dias. Você sabe que tem técnico por todo o Brasil. Tem os que sabem tudo. Tem os profissionais. Tem os que se acha que sabem. E tem aquelas pessoas queridas. Que eu mais faço questão de ajudar. Que não tem experiência. Esse eu quero ajudar. Que precisa... Ó. É chave 12, tá galera? Normalmente é 12. Já não é essa. Então já tirei o canhãozinho daqui. O bico, né? O banhinho. Como eu estava dizendo. Ó. 12. Certinho. Tá? Tem aquelas pessoas que eu mais quero ajudar. Que é aquelas pessoas humildes. Que não sabem ainda. Que não sabem tudo. Que fazem questão de aprender. Eu espero que vocês não se esqueçam. Desse canal. Tá? Deixe seu like. Agora já está frouxinho. Eu tinha com a mão, né? Vamos desacochar aqui. Como diz o baiano. Paraíbano. Mineiro. Ô gente boa. Aê galera. É todo o Brasil. Eu sei que tem muitos mineiros. Muitos baianos. Muitos gaúchos. Eu sou gaúcho, tá? Mas tem... Gente de toda parte aí. Que se diverte com esse canal. Olha galera. Eu já tomei meu chimarrão hoje. Eu sei que a gauchada. Que estão curtindo meu canal. Também toma chimarrão, né? Eu vim de lá. Aprendi lá. No Rio Grande do Sul. Estou aqui no Paraná. Ensinando o pessoal a fazer. Algumas coisas, né? E ganhando meu pão de cada dia. Consertando máquina. Pessoal. E gravando vídeo. Me divirta ensinando pessoas. Um dia. Nós vamos conversar. Talvez de perto. Você vai dizer aí. Aprendi no canal. Artes Máquina. Tá? Então agora. Puxo pra cima. Se não sair, pessoal. Tudo bem. Saiu. Se não sair. Eu uso trepar em cima aqui, ó. Quando não sai. Eu boto um pé aqui. Tá me vendo? Um pé aqui. Um pé aqui. E puxo e sai. Tá? Você vai balançando. Depois que você tirou a chaveta, né? Então tá. Olha aí a mecânica. A base da mecânica, né? A base. Pessoal, isso aqui é simples, tá? Se você não achar tudo em um canal meu. Você procura outro. Eu tenho dois canais aí. Cheio de vídeo. Tem Artes Máquinas. E Artes Máquinas 2. E ainda tem um canalzinho pra diversão. Aí, viu? Galera. Surgiu agora meu filho, né? Meu filho, ele faz o canal Charles Ruiz Medina. Você pesquisa aí no canal Charles Ruiz Medina. Você vai achar o meu filho aí explodindo as coisas, né? O canal dele é de experiências. Faz explosões. Explodindo máquinas, micro-ondas, pneu. Parece que agora falou que futuramente vai explodir um carro, né? Seu filho gosta dessas coisas. Eu já me negócio de consertar. Ele gosta de estragar, né? Então, se você gosta dessas desaventuras aí, é pra dar risada. É pra curtir mesmo. O canal Charles Ruiz Medina. Tá? Pesquisa aí no canal Charles. É Charles com TCH, viu galera? TCH. Se inscreva no canal dele. Ajuda ele também. É um canalzinho novo. Que tem 16 anos. E tem uma galera de amigos, né? E tá criando mais. Então, eu acho muito importante isso. Agora, vamos tirar assim. Ok? Então, pessoal. Chicote. Chicote, você pode aproveitar. Guardar. Cuidar. Sabe por quê, pessoal? É muito caro um chicote da Bastem. O chicote completo, esse aí, você vai pagar, acho que uns 180, 200 reais ou mais. Tá? Agora, pessoal. Vamos à parte importante. Como tirar aquele cesto da máquina. Aquele tanque que centrifuga, que roda. Vou mostrar pra vocês agora mesmo. Temos aqui, esta ferramenta. Que, por sinal, usa em cima uma chave 19. Tem bastante chave, mas tô com essa chave velha aqui, mas não dá nada. Chave pode ser velha, tudo isso que seja boa. Tá valendo, né? Então, pessoal. Use essa aranha aqui. Isso aqui é um... Então, aranha é um caranguejo. Eu chamo de aranha, tá? É um sacador da mecânica. Mas pra você colocar ele, você tem que tirar essa porca aqui de preferência. Se não tirar, é mais difícil. Tira fora isso aqui. Esse aqui é bom. Porque esse aqui é com uma rosca grossa, né? Eu tenho um aí com rosca fina. Tá? Tem um com rosca fina e ele é mais demorado. Esse aqui não. Esse aqui você tira com a mão e é rapidinho. O outro precisa uma chave acelerada. Num vídeo não tem condições. Cada duas horas aí, né? E pausar o vídeo não é muito legal. Então, pessoal. Tira ele daqui. Puxa aqui, ó. Tirei. Tira a aranha e bota no chão. Agora você acha a parte mais fina aqui, ó. Onde vai a trave. Certo? E daí coloca nessa posição. Beleza? Vou pôr pelo lado de lá agora. Pega aí. E aí vai levantando. Vai encaixando ele aí. Vai levantando. Vai forçando um pouquinho que ele vai entrar. Tá travado, pessoal. Agora. Vou lá de volta pegar a aranha. Agora você pega essa aranha aqui, ó. E coloca ali. Nas perninhas. Pra não partir essa mecânica. Essa base aqui. Essa base é alumínio, antimônio, alumínio, né? E ela estoura. Então é melhor você colocar com cuidado. Coloca certo nas perninhas. Faz encaixar. Porque ele tem uns buraquinhos aqui embaixo, ó. Tem uns buraquinhos aí. Dá pra ver. Tá? Fica o dedo aqui dentro. Que dá certo nas perninhas. Então. É as pernas do caranguejo e nas pernas da mecânica. Da base aqui. Aí você. Às vezes ele trava um pouquinho. Como técnico e mecânico todo tem força. É um cara forte, né? Dá uma bordoada aí. Faz ele encaixar. Tá? Se ele não encaixar vai prejudicar a mecânica depois. Vamos lá. Aí. Se não ele entorta a mecânica. Se ele não encaixar, ele vai encaixar direito. Às vezes ele tá meio torto, né? Aí você força um pouquinho. Aí encaixou. Tá encaixado. Aí. Daí não racha a mecânica. Se não você vai forçar torto, ele vai te rachar a mecânica. A base, né? E daí você vai ter problema. Danifica tudo aí. Então melhor você fazer o seguinte. Agora, pega a chave dezenove. Coloca essa peça aqui. Tá? Olha, galera. É rápido o negócio aqui, ó. Agora você pega a chave, ó. Faz isso aqui, ó. Se você é experiente, bom de chave, é dois palitos. Agora você vai forçando. Daqui a pouco você escuta estourar. Então, uf. Nem tá estourando. Se tá saindo, parece que é mais fácil que o outro. Olha aí. Você tá vendo o que aconteceu? Tô com a mecânica na mão já. Olha aqui. Agora é só arrancar o secador aqui no meio fino. É fácil, né? É fácil, pessoal. Fácil, né? Pra quem sabe. Por isso eu digo. Pra quem sabe. Então, agora eu tô querendo que você saiba. Que você, meu amigo, que curte meu canal. Que você, meu inscrito. De qualquer parte. Do Brasil ou até do mundo. Porque muitos visualizam fora do Brasil. E tem muitos que entendem a minha língua. Tá? Então, o que eu digo pra vocês? Agora eu só afrouxei aqui, ó. Dá com a mecânica na mão. Beleza, galera? Então, se preocupa aí agora em o quê? Em deixar seu like. Cuida bem da ferramenta, tá, pessoal? Cuida bem da ferramenta que ela é o teu ganha-pão. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe com toda a galera aí. Que nós agradecemos. De coração mesmo, pessoal. Porque... Não teria graça pra nós. Nem o valor. Ficar gravando vídeo. Se vocês não estivessem curtindo o nosso canal, né? Então, vale a pena ser assim. Tá aí, pessoal. Como eu falei pra vocês. O tanque, o cesto da cinza. Porque tá aqui, ó. Já saiu. Agora só temos... Só temos que tirar essa aqui, ó. Essa peça aqui, tá? Vamos tirar... Essa é a base. Aí, meus amigos. Vamos agora tirar a base. Essa base é muito importante. Porque ela é uma peça de alumínio. Você... Tiver cuidado pra tirar ela. Você não quebra. Não danifica. Não danifica. Desde que coloque certo aquele sacador que eu expliquei antes. E você tirando ela, já sai o repentor também. Então, pessoal. É muito bom que você aprenda. Que você consiga fazer certinho. Porque é bom no futuro, né? Eu quero que você não seja apenas inscrito no meu canal. Mas que seja mais um amigo. Mais um companheiro no meu canal. Mais alguém que se tornou amigo através dos meus vídeos. Se não apenas alguém que curte o meu vídeo. Quero que você curta. Que você deixe seu like. Que você se inscreva. Que você compartilhe com toda a galera. Tá aí a base, pessoal. Tá? E eu creio que em cada um de vocês eu tenho um amigo a mais. Beleza? Muito obrigado. Por curtir meu canal aí. Por curtir meu vídeo. Agora... Como que você vai tirar o repentor? Agora eu vou mostrar pra você aqui também. Você só vira ela aqui, ó. Tá? E aperta o repentor pra baixo. Se ele não presta. Se você sabe que vaza água. Que não presta. Que ele tá danificado. Aí o que você faz? Você só empurra ele de qualquer maneira. Agora, se ele tá bom. Se você acha que ele é bom. Que você não quer estragar. Então você não empurra assim. Ou foi. Pega no ladinho aqui, ó. Na lateral dele. Não no meio. Na lateral. Vamos estragar. Pronto. Tá tirado. Tá totalmente desmentada. A mecânica. Da nossa máquina. E o repentor tá ali. Certo? Tá na mão. Agora você faz o que quer. Você quer usar ele de novo ou não? Se ele tá bom. Tá novo. Tá zerado. Tudo bem. Se não tiver. Joga fora. E coloca o novo. Beleza, galera? Eu queria ensinar. Era mostrar como desmontar a máquina. Montar e desmontar. Fazer inteira, né? Agora você já sabe. No próximo vídeo. Estarei ensinando vocês. A outras coisas. Tá? Estarei ensinando vocês. A montar ela do zero. Tá ok? Um abraço. Se inscreva em meu canal. Compartilhe com o povo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Mas não esqueça. Deixe seu like. Ajuda o canal. Fui, galera. Até o próximo. Tchau.